O caso foi registrado na seccional da Folha 30 na última sexta-feira. O rapaz de 20 anos que aparece nas imagens é popularmente conhecido por Dunga. Ele é acusado de ter furtado esta motocicleta em frente à casa de seu proprietário na Folha 16. A motocicleta era monitorada por um sistema de rastreamento, situação que facilitou o trabalho da polícia. O acusado e a motocicleta estavam na Folha 7. Nós fomos informados através do proprietário dela que ela teria sido furtada, mas ela era rastreada. Aí através da central informou o local onde ela deveria estar. Aí nós deslocamos até lá, chegamos lá, tinham três elementos tentando fazê-la ligar. Aí foi quando nós chegamos, eles saíram em fuga e nós conseguimos apreender ainda um deles. E os outros dois abriram fuga e não foram localizados. Bom, ele disse que ele não tinha conhecimento da situação da moto. Ele estava lá apenas dando apoio para o amigo dele. Que posteriormente ele confirmou que esse amigo dele, de plenome Fabinho, teria furtado a moto. No momento ele não tentou fugir? Tentou, ele pulou ainda dois quintais, ainda nós conseguimos também acompanhar e detê-lo. Após detido a gente conduziu para cá para a delegacia para fazer o procedimento e o flagrante dele.